Bora então finalmente prosseguir com a análise dos detalhes de Watchmen. Eu sou o Marcio Júnior, esse aqui é o Nocente, bora analisar a terceira edição de Watchmen e se você não viu ou quer rever as análises anteriores, dá uma olhadinha na playlist nos dois vídeos anteriores aqui do canal. Lembrando que a intenção não é tanto expor a história completa, mas expor os detalhes escondidos dentro das páginas. Como em todas as edições, na capa tem praticamente um símbolo do que aquela edição vai representar, geralmente é um objeto ou um símbolo mesmo que a gente vai ver bastante na edição e costuma estar na primeira e na última página, já que a proposta de Watchmen sempre é propor uma coisa cíclica. Aqui no caso é o símbolo da radiação que a gente vai ver a rodo dentro da edição, mesmo porque o doutor Manhattan é que vai ser o foco aqui. Lembrando que o título da edição costuma estar dentro da citação que tá presente na última página, mais uma vez aproximando o começo e fim. Aqui o título é o juiz de toda a terra, que é do Gênesis 18 e 25, que surge lá no final mesmo, fazendo então essa referência direta ao Manhattan. Lembrando que o relógio que tá aparecendo ali no cantinho marca agora 9 minutos até a meia-noite, ele avança 1 minuto por edição e faltam 9 minutos, portanto faltam 9 edições até finalizar a história, correto? Ainda aqui na capa, da hora perceber que as palavras inteiras seriam Fallout Shelder, que na verdade é uma placa que tá sendo colocada ali perto da banca de jornal, mas a fumaça e o enquadramento tapa essas palavras, então fica ALL HELL, meio que como tudo inferno, na tradução livre. Logo ali, lá no primeiro quadrinho mesmo, a gente começa a ter uns quadros diferentes, umas narrações diferentes, umas legendas, na verdade. Sempre que surgir isso, quer dizer que são trechos do quadrinho Black Friday, que é o que o adolescente tá lendo no final da página. Vai ter tanto a narrativa do quadrinho, como partes desses quadrinhos dentro das edições de Watchmen. O que tá por detrás dessa narrativa sobre Black Friday a gente vai descobrir só lá no capítulo 5 na verdade e eu acho importante lembrar que esses quadrinhos seriam reimpressões. Mas esse detalhe vai ficar lá pra frente. Aqui é interessante comparar a narrativa do quadrinho com o que a gente tá vendo. O quadrinho dos piratas fala sobre as velas pretas contra um céu amarelo, enquanto a imagem tá mostrando parte do símbolo da radiação, que é preto e amarelo. O segundo quadrinho fala sobre cabeças pregadas e sobre tudo estar perdido, enquanto a placa é pregada, parafusada, digamos assim, e tudo indica que tudo está perdido. O terceiro trecho fala que a tripulação, mesmo condenada, pedia mais sangue, que é o que o jornaleiro tá propondo de bombardear a Russia e sairia tudo de controle. Então a gente vai descobrir mais pra frente, mas o jornaleiro chama Bernard e o adolescente que é o que a gente precisa conversar. O símbolo de radiação vai aparecer em todos os quadrinhos aqui, ficando cada vez mais distante, propondo uma questão de perspectiva sobre o aspecto nuclear que é o que a HQ vai propor. Primeiro parece que é um aviso sobre um risco e depois na verdade dá pra ler que na verdade é um abrigo nuclear. O jornaleiro fala que ele consegue ler nas entrelinhas, que é justamente o que essa edição pede que o leitor faça fazendo esse paralelo entre os trechos da HQ que o Berne tá lendo e a situação proposta aqui nos quadrinhos de Watchmen. Lá na edição 8 a gente vai descobrir o nome do autor desse quadrinho, que é Max Shea, mas tô chamando atenção pra isso porque a foto dele surge aqui já nessa edição na edição da revista New Frontiersman que tá à direita com a manchete que ele está desaparecido. A manchete ainda questiona se isso seria culpa do Castro. No caso é o Fidel Castro mesmo que a HQ tá propondo. É literalmente isso. Ainda aqui nessa primeira página, pois é, na edição que o Berne tá lendo, dá pra ver ali no verso, nessa contra capa, dá pra ver um anuncio do método Veidt, que nada mais é do que um programa pra aprimorar o corpo das pessoas, deixar elas malhadas mesmo. Então tem toda essa iminência do Veidt até mesmo nisso. Ali atrás dá pra ver que ficam os escritórios da Prometeia, companhia de taxi, que tem como slogan, trazendo luz pro mundo, que dá pra ver ali nos quadrinhos. Essa companhia de taxi aparece aqui, mas ela também vai aparecer no capítulo 12, o capítulo final. E o nome da companhia, na verdade, é uma referência ao titã Prometeu. O que ele fez? Roubou o fogo pra humanidade, libertando a humanidade dos deuses. Lá no capítulo 12 vão rolar algumas mudanças na companhia devido ao massacre de Nova York. Olhando as revistinhas dessa banca de jornal, a gente tem alguns pontos também. O Nova Express fala sobre a saúde do Dick depois da terceira cirurgia presidencial, uma cirurgia cardíaca. Dick é o Nixon. O Nixon usou o slogan Stick with Dick na quinta campanha de reeleição dele em 84, nessa realidade alternativa, como é possível ver lá no primeiro volume. O Nova Express é um jornal de esquerda, tem que ficar claro, diferente do New Frontiersman, que é um jornal de direita, uma revista de direita. Aqui no chão parece um menu do Gunga, Gunga Dinner na verdade, que vai aparecer lá na quinta edição. E apesar de parecer que o Berne tá encostado no hidrante, dá essa impressão, na verdade não é um hidrante. Hidrante é vermelho, isso aqui é meio que verde, esverdeado, e na verdade é um ponto de recarga público de veículos elétricos. Essa HQ se passa em 1985, então dá pra ver a diferença do avanço tecnológico, provavelmente devido a estabilidade que foi alcançada com a presença do Dr. Manhattan, do John. Na segunda parte, vamos avançar, dá pra ver que a banca de jornal fica em frente ao instituto de estudos extra espaciais. A correlação entre a narração da HQ dos piratas e o Watchman vai seguindo. O jornaleiro diz que ele lê várias primeiras páginas. Ele nunca se aprofunda. Ele lê várias primeiras páginas. Ele diz beber informação. Enquanto lá na HQ diz que aves estavam devorando pensamentos e lembranças de um marinheiro porque estavam na verdade comendo a cabeça dele. O jornaleiro fala que quanto mais desastre, mais ele vem de jornal, enquanto a narração da HQ diz que no inferno, pelo menos as gaivotas tão felizes, fazendo esse paralelo entre ele se alimentar desse desastre e as gaivotas que comem os mortos. É praticamente isso. O Rorschach vai surgir aqui com a identidade civil dele, perguntando se o exemplar dele de New Frontiers Man chegou. Lembrando que é uma revista de direita, isso tem que ficar bastante claro. E atrás do Rorschach, inclusive dá pra ver uma revista chamada Utopia, que é uma revista revivalista que busca resgatar os princípios e as tradições de antes, o que vai se correlacionar muito ao Rorschach, mas também ao Veidit, de modos diferentes. O Rorschach é um personagem construído pra ser a epítome treslocada dos conspiracionistas. Ali no diálogo dele com o jornaleiro ele diz que o fim do do mundo de hoje não passa. Não passa porque nasceu um gato com duas cabeças, ao mesmo tempo ele fala pro jornaleiro guardar o jornal de amanhã. O que é isso? É uma contradição. Ele é uma contradição ambulante, viva. O fim está próximo, o fim está próximo, é o que ele diz, mas desde quando está próximo? Faz quanto tempo que ele está repetindo isso? Ele parece ter razão por uma coincidência que ele em em si não apoia essa coincidência de fato. Aqui na página 4, a gente vai ver o quarto da Lori e do John, no centro militar onde eles estão, que na verdade é um centro de pesquisa. Mas o mais interessante nessa edição especialmente, mas não só nessa edição, é a questão da imanência do Dr. Manhattan. Aqui você vê que a página é bem azulada. E quando ele está num contexto de predominância, as cores ao redor deles são azuladas. Como se ele estivesse predominando, dominando aquele ambiente. Quando ele está se sentindo isolado ou coisa assim, a coisa muda. Existe um maior contraste com ele. Aqui, como ele se dividiu, é praticamente tudo azul. Lá na quinta página, inclusive, a gente tem uma narração da Jane Slater, que é a ex do John, que namorou com ele há muito tempo atrás. Ela faz uma referência ao JFK e do John não ter impedido o assassinato dele. Evocando o que? Que o Manhattan consegue ver o futuro, mas ele tenta, do modo dele, não interferir nisso diretamente. Na sexta página, a gente vê finalmente a Jane. Ela aparece e está dando uma entrevista para o Nova Express, que eu falei antes. E dá pra ver que o cinzeiro dela está em cima da última edição que fala sobre o Dick. Outro ponto interessante é que as bobinas das fitas lembram bastante o quê? Me fala. O símbolo de radiação, correto? Lá atrás, lá no fundo. Esse táxi que é da companhia Promethea. Então dá pra ver mais alguns detalhes aqui. Esse motorista vai surgir depois e ele se chama Joey também. Ele vai surgir, se eu não me engano, na última edição. Tem um aspecto simbólico bem interessante que é a Jane falando algo que meio que a Laurie está presenciando nesse momento com o John, que nos remete ao aspecto padronizado dessa história. O futuro repetindo o passado. Algo que meio que um vai e volta num zigue-zague, que é o que representa o cinzeiro circular ali. Aqui na sétima página, a gente tem certeza do que a gente já sabia que o perfume nostalgia é das indústrias Vedit. Lembrando que nostalgia é esse anseio pelo passado. Nostalgia, no caso, mais ou menos que é algo que o Vedit realmente tem muito dentro dele, de retomar o brilho do que já se foi. Dá pra ver um cara consertando a fechadura da porta do Dreiberg, no caso. Quem quebrou essa fechadura foi o Rorschach, lá na primeira edição. Vocês lembram disso? Quando o Dreiberg chega em casa, lá na primeira edição, ele encontra essa fechadura quebrada e foi o Rorschach. E o Rorschach tá lá dentro da casa dele. Enfim, esse cara aqui que tá consertando essa fechadura é do Nogordio, uma empresa de fechadura, aqui no HQ de Watchmen, no caso. E é possível que também seja uma propriedade do Vedit porque Nogordio faz uma referência a uma lenda que envolve Alexandre o Grande que o Vedit admira pra caramba. Lá no caminhão dessa empresa dá pra ver um lema da empresa que é eles nunca vão desfazer esse otário que funciona mais em inglês do que em português, mas aqui é no sentido de que a fechadura é muito potente, mas o Rorschach vai destrancar isso de novo. Na oitava página, o Dreiberg diz que ele tá meio que sem açucar. Por quê? Porque o Rorschach comeu. Na nona página, é da hora sacar que até a chaleira produzida pela industria Vedit demonstrando essa hiperpresença dentro da história, o que meio que vai se contrapor ou fazer um paralelo com a hiperpresença do Manhattan dentro da história também. É um modo de demonstrar na verdade como existem essas estruturas hiperpresentes que vão ditar o modo de vida de um jeito ou de outro. Enquanto o Manhattan é hiperpresente podendo ver até o futuro, por exemplo, e ele tenta não interferir no modo de vida humano, a princípio pelo menos, e aí tem essa contraposição porque o mercado, o consumismo, tem esse monopólio hiperpresente que interfere no modo de vida humano que é do Vedit. E existe um aspecto muito curioso nessa edição. Lembra que o quadrinho dos piratas, de novo, fazia uma correlação com o que tava sendo mostrado? Pois é. Existia uma correlação direta entre aquela ficção dos piratas e a realidade ali que a gente tava lendo que tava sendo mostrada, correto? Na página 9, existe uma construção que faz uma referencia a isso. A Lori fala sobre sombras na nevoa enquanto ela tá sendo tapada pela fumaça da chaleira. Ou seja, o que tá sendo dito faz uma referencia a realidade. Mas então ela diz que vai procurar um canto normal pra dormir e o Dreyberg diz que o Hollis não se importa com o que as pessoas vestem. Ela poderia ir lá dormir. Nesses dois quadrinhos existe a contraposição do Manhattan com o que tá sendo dito. É uma contraposição e não uma aproximação. Ele é a antítese. Quando ela fala de um canto normal, ele tá fazendo as roupas flutuárias, que não é algo normal. Quando Dreyberg fala que o Hollis não se importa com o que as pessoas vestem, o Manhattan tá na estica, vestindo algo chique. A proposta é, até o quadrinho de ficção fazia um link com a realidade, enquanto o Manhattan é até um apartado da realidade que ele não faz essa correlação. Ele tá muito distante do real. Na página 10, o rosto da Lori refletido no café faz uma tripla referencia. A primeira referencia é o simbolo do comediante, com um sorrisinho. A segunda é uma imagem que a gente vai ver só lá na edição 9, com ela refletida no nostalgia. A terceira é que o reflexo dela é distorcido, como se fosse essa identidade incerta que vai fazer uma correlação ao próprio comediante que seria o pai dela e ela não sabe muito bem o que pensar disso. E a distorção no nostalgia que a gente vai falar mais pra frente tem essa correlação. De toda forma, é sempre uma distorção de identidade quanto a ela. Na página 11, a gente vê o cinema utopia que fica de esquina com o instituto de estudos extra espaciais que a gente já conversou. Ou seja, tudo isso ali é perto da banca de jornal então. O cinema tá exibindo nesse momento o filme a guerra dos planetas, que é um filme real que existe de 1955 e essa cena vai ser vista mais pra frente de um outro angulo na página 18 com eles de costa. Quando os dois estão entrando nesse beco escuro, a gente tem o grafite pela metade de quem vigia os vigilantes, que eu falei que ia ser uma constante. A gente tem novamente o poster do Pale Horse, que é o cavalo do apocalipse que a gente falou nos vídeos anteriores também, o cavalo pálido. Tem o símbolo anarquista das revoltas e o símbolo feminista, que tá com a frase de castrar os estupradores. Os personagens da gangue, inclusive, é que eles tenham uma aparência oriental. Então é possível que essa gangue venha do oriente ou sejam de orientais, o que vai se correlacionar muito ao momento vivido que havia esse medo do estrangeiro. Mas, com a presença do Manhattan, esse medo do estrangeiro não faz muito sentido. Então esse medo ou essa presença do risco encontra outros modos de se representar que é através de uma uma gangue. Uma gangue assim, e também tem a ver com a representação do alien no filme, já que nessa época, aliens em filmes de invasão representavam justamente o estrangeiro que viria invadir os países. Ok? Aqui na página 12, a gente vai ver o entrevistador que vai acabar entrevistando o Manhattan. Ele se chama Benny Anger e ele volta a surgir novamente, lá na edição 7, se eu não me engano. E na página 13, a gente vê quem tava entrevistando a Jane no Nova Express. É o Doug Huff, que ele vai insinuar que o Manhattan causa cancer nas pessoas ao redor e ele acaba mencionando o Moloch, fala sobre as batalhas deles, coisa que a gente vai ver como um flashback lá na edição 4. Mas a gente vai ver. O que tá sendo dito nessa entrevista, meio que serve como narração pra luta que o Dreiberg e a Lori tão tendo lá com a gangue dentro daquele beco. Pergunta se tá pronto pra reagir enquanto eles ali estão prontos a reagir pro ataque. Falam que é repentino e doloroso quando eles tão atacando rapidamente a gangue. Quando dizem que o show acabou, a luta simplesmente acaba, tendo essa correlação. Isso vai acontecer na página 16 também. A Lori se sente muito vazia e aí o Manhattan faz lá na entrevista todo mundo sumir da sala. Ela fala sobre sumir quando ele some dali também. Então tem essa correlação. Tava quase esquecendo. Aqui na página 15 tem inclusive um poster dos mandias de combate no sul da india que a gente viu lá na edição 1. Da hora de sacar que a luta do Dreiberg e da Lori é uma coisa que na verdade vai conectar os dois. A sequencia de quadrinhos dessa página, deles arfando, olhando um pro outro, acendendo o cigarro, remete ao sexo, como se essa cumplicidade envergonhasse eles nesse ponto. Belezinha? Bom, vamos lá agora na página 17. Vamos lá? Tem uma placa do New Frontiersman que tá escrito em seus corações. Você sabe que tá certo. Essa na verdade é uma referência ao candidato presidencial de 64 que realmente existiu, que é o Barry Goldwater, que foi realmente um candidato a presidencia aqui no estados, aqui não, lá nos estados unidos. Ele era do partido conservador republicano, ele usou esse slogan na campanha presidencial dele, correto? Então isso aqui é a referência que ele realmente existe nesse mundo também. Quando o Dreiberg tá caminhando ainda, a gente consegue ver a plaquinha do negócio do Rollies Manson, que a gente viu lá na edição 1, que é esse lance aí de conserto de carros antigos e coisas assim. Lá na página 18 tem a revista Nova Express também, que vai expor como o doutor Manhattan pode tá causando câncer nas pessoas ao redor, correto? Tem também a chamada aí justamente pra entrevista da Jane Slater, que a gente viu tendo essa entrevista anteriormente. Lá na página 11 a gente vê no fundo o jornaleiro recebendo exatamente esse carregamento que a gente vê aqui na página 18 com outro angulo. Já tá se unindo, entende? Como as coisas tão se unindo? Aqui surge novamente a narrativa dos quadrinhos de pirata, que vai fazendo então essa correlação novamente com a história que tá sendo mostrada. Fala sobre assassino enquanto a gente vê a imagem do Manhattan, que seria esse assassino. Fala sobre não suspeitar de riscos porque ninguém suspeitava disso quanto a ele e mostra ele. Mas o jornaleiro diz que ele sempre desconfiou do John, enfim. Fala sobre lágrima quando literalmente começa a chover. O símbolo da radiação volta a surgir aqui já que o John poderia ser esse símbolo radioativo da história e não só a bomba nuclear que a gente tava comendo lá no começo, correto? Tá. Dá pra ver nessa página o que eu falei antes, que aquilo onde o moleque tá apoiado é um centro, na verdade, recarga elétrico de carro, né? Lá na página 19, o símbolo de radiação tá voltando, aparecer, tá sendo pintado no quarto do John e o carinha que tá pintando tá cantando a música Walking on the Moon, que parece ser uma espécie de primeira referência a essa viagem do Manhattan pra Marte, embora lua e Marte sejam diferentes. Antes de ir pra Marte, ele fala que ele vai, na verdade, pro Arizona. Dá pra ver a placa aqui no Arizona que diz que é a base de teste de guila fleites, com o aviso de se manter afastado dizendo que é uma propriedade do governo, correto? Dá pra ver caída. Dá pra ler na placa uma frase em latim e a frase em latim meio que diz o seguinte, atravessa as adversidades para a estrela, que é o modo de dizer que através da superação, obviamente, você alcança coisas maiores. Através da dor, da tristeza, você alcança coisas maiores. Pro John, na verdade, é uma coisa meio que literal, porque é através das adversidades que ele tá sentindo que ele vai, literalmente, atingir as estrelas nesse momento agora, porque ele vai pra Marte. Ele tá ali porque foi onde ele trabalhou e onde ele sofreu a transformação dele que causa essa ruptura, que é o que a gente vai ver lá na próxima edição dessa transformação. Aqui dá pra ver o bar, inclusive, que chama o bestiário e dentro do bar tem um quadro, que dá pra ver ali em cima uma frase brincando em meio ao estranho e ao charme. O John pega uma foto antiga dele com a Jenny Slater, que a gente vai ver o momento que essa foto foi tirada na próxima edição também. O que é curioso aqui é que estranheza e charme são dois dos seis chamados sabores dos quarks. São tipo propriedades dos quarks que fazem essa correlação ao John. Aqui no comecinho da página 22 tem uma reportagem do New Frontiersman que fala que o protetor do nosso país foi difamado pelo Kremlin, correto? Correto. Dá pra ver também outra manchete dizendo que o Manhattan deixou a terra. O jornaleiro fala pro Rorschach que o mundo não acabou ontem e ele pergunta se na verdade o jornaleiro tem certeza. Por que? Porque o Manhattan deixou a terra e isso deixa espaço pro avanço russo e consequentemente uma nova guerra mundial atômica, com potência de ser. Na página 23, a gente vê vários símbolos de radiação, já que o quarto do John tá sendo interditado nesse momento. E na página 24, o Rorschach tá passando a colonia Nostalgia, que é a fabricação de Ken do Veide também. Ele vai levar essa colonia embora com ele. E na página 25, meio que existe a explicação do porquê os quadrinhos de piratas é que são predominantes nesse mundo. É meio que uma critica aos super heróis, que é bastante a vibe do Alan Moore mesmo. Super heróis são meio que tampões de uma vida que precisa que as pessoas se sintam capazes de se espelhar numa espécie de super-homem. Não um super-homem de fato, mas um super-homem, uma super criatura. Como nesse universo de Watchmen os super heróis existem e são falhos, não tem sentido haver uma ficção que espere isso. Daí a ascensão dos piratas, porque eles não existiriam. O jornaleiro diz que até 1939, quando surgiram os vigilantes de verdade, os quadrinhos de heróis eram uma febre, vendiam bastante. Lembrando que em 1939 foi quando os Minutemen tavam surgindo. Mas ó, o jornaleiro vai citar aqui o superman e o flashman. O que abre a possibilidade do que? Dele tá gagar. Talvez ele está confuso devido ao tempo, ou então rolou uma diferenciação das nossas linhas temporais, já que o flash sempre foi flash. Ainda nessa página, a gente tá vendo o jornal que assusta o jornaleiro com a notícia de que os russos invadiram o afeganistão. Bom, aqui no nosso mundo, na nossa linha do tempo, isso rolou em 1979, mas lá com a presença do Manhattan, isso não tinha rolado até aquele momento. E aí, como Manhattan não tá mais na terra pra parar, qualquer coisa, acabou rolando essa invasão. Bom, aqui na página 26, nós vamos conseguir ver o presidente Nixon e o secretário de estado, Henry Kissinger. O presidente Nixon diz que o Manhattan, aliás, que se o Manhattan quisesse viver no planeta vermelho, era pra ele ter ficado ali. Isso porque Marte é o planeta vermelho e agora, sem o John, o avanço comunista vai ter espaço, então seria vermelho. É interessante entender que não se usa o vermelho pra representação do planeta, nem do alerta vermelho dentro do painel. Se usa o rosa tanto pra Marte como pro alerta do painel, fazendo essa correlação que o próprio Nixon faz. Na página seguinte, dá pra ver também o de Gordon, que a gente vai voltar a ver lá na edição 10. Aqui continua a correlação entre o que tá sendo dito, que tá sendo mostrado, fala sobre perder o fôlego, sobre contaminação, enquanto mostra o Manhattan onde, em tese, um humano comum perderia o fôlego e ele seria esse representativo da contaminação, ao mesmo tempo que ele é a contraposição disso tudo. Aqui a gente tem muitos símbolos de radiação, mas pequenos, enquanto na página seguinte a gente tem o último símbolo de radiação da edição, já que é a última página, mas com ele extremamente grande, extremamente próximo, indicando esse risco iminente, enquanto na primeira página a gente teve um distanciamento. Na primeira página ele tava grandão e ele foi se distanciando, enquanto aqui ele tava pequenininho e foi crescendo. Aqui eles tão dizendo, inclusive, que o destino da nação e dos humanos estaria nas mãos de uma autoridade de uma força maior, uma força maior do que a humana no caso, que seria Deus. Eles tão fazendo essa referência a Deus, mas HQ mostra o Manhattan, correlaciona ele a esse Deus, que é onde surge o trecho de Gênesis, enquanto mostra ele ali sentado e completamente indiferente ao que tá rolando na Terra. Tá? Fazendo essa correlação aí. A gente finaliza então o nosso papo por aqui, deixa teu likezão pra dar aquela moral pro vídeo se você gostou, me fala inclusive se você tá curtindo essa jornada de análise aí. Eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais! Tchau!